Para começar o programa de hoje, um cidadão, um cara até, uma pessoa trabalhadora, dona de uma empresa aqui na cidade de Londrina, só que ontem à noite chegou transtornado na casa dele, discutiu com a família, sacou de uma arma e saiu efetando disparos de arma de fogo. A informação que chegou para a polícia militar era de um roubo em andamento e aí com disparos de arma de fogo. Você imagina só o que ferveu de viatura naquela região. Só que quando ele percebeu a primeira viatura chegando, ou pelo amor de Deus, não é roubo não, estou me entregando aqui, entregou a arma. Uma grande mobilização policial na rua José Maria Paranhos, no Jardim Presidente, na zona oeste da cidade. Depois que o dono desta casa efetou disparos de arma de fogo dentro da residência, Antônio Cardoso Filho, de 56 anos, estava armado com um revólver calibre .38. Ele foi preso pelos policiais militares e encaminhado à décima subdivisão policial. A primeira equipe que chegou ao local, a equipe da viatura 254, que é o soldado Amorim, o soldado da Mata, tinha informação, assim como nós, de que estaria ocorrendo um roubo nessa residência e que já haviam efetuado alguns disparos dentro da mesma. Chegando no local, a equipe constatou que não se tratava de um roubo, e sim de uma briga, uma desavença de família. E, diante dos fatos aí, dos disparos, o cidadão que estava portando a arma lá foi encaminhado à delegacia. Segundo o mesmo e os familiares, por causa de uma empresa que eles têm aí, de sociedade, que não vem dando certo e o mesmo está estressado e tal, e acabou dando esses disparos aí para assustar o povo. Vai ser encaminhado e explicar o porquê desses disparos. Olha, ele tem, a arma está legalizada, da posse legal de arma que tem direito à fiança e pode ser colocada em liberdade, só que também tem os disparos de arma de fogo. E daí já é uma outra história. Se de repente ele, na verdade, atirou na direção dos familiares, já deu uma tentativa de homicídio. Isso cabe à autoridade policial, né? Mas esse pessoal tem que acalmar, tem que acalmar. Antônio Cardoso Filhos, que é um trabalhador, uma pessoa decente, só que chegou revoltado em casa e sabe Deus porquê, né? Acabou efetuando esses disparos e a sorte que ele levou, hein? Já pensou, rapaz? Chega a informação para a polícia, roubo em andamento. Os policiais chegam na casa, dá de cara com o homem saindo com a arma em punho. Ó, é que os policiais foram calmos, cara, mas tranquilos demais, hein? Foram muito cautelosos. Uma situação dessa, já com aquela adrenalina de informação do roubo, o cara sai com a arma, o policial geralmente sai metendo bala para cima, cara. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Então, pessoal, acalmar, hein? Acalmar, hein?